Diego é o goleiro do Corinthians com o Igor pela direita, os dois zagueiros Jordan e Caetano Na esquerda Lucas Piton, meio campo com o Du, Rony, Fabrício, Oia, os atacantes Fessin, Janderson, João Celere e ali também os meninos à disposição do técnico do Corinthians Do Eduardo Barroca, que já foi campeão brasileiro sub-20 comandando o time do... Igor do Janderson, tenta fazer a finta pra cima dele, vem pra marcação Chegou ali pra tirar do Corinthians e Porto, RB Brasil e Ituano Vem pra cortar aqui atrás o Leandro Augusto acabou errando Janderson fica com ela, parte pela direita, ali de fundo, consegue cruzamento e vem um toque Gol do Corinthians Do menino Rony Ele é bom de bola, ele é artilheiro Bota um sorriso na galera, mostra porque você é fera Na velocidade do Corinthians pra na direita Já partiu Janderson, ele toca a bola Na categoria, no pé esquerdo do Rony Você vê de novo, velocidade no Janderson Bola pra dentro da área Por todos os ombros pra você curtir Quatro minutos no primeiro tempo, o Rony marca Acelera pra jogar o Giovanni Faz o lançamento, já partiu pra jogar pela direita A jogada legal! Janderson na fita, Janderson no passe, o passe é legal Já partiu na verdade, ele fez 5 Vem, João, o ritmo do meu zagueiro, chega, tira Saco do Corinthians, que ele tá adiantado Vem o toque do João Seneri O Seneri fez o certo Quatro, pede atenção e pede pressa pro médico do Corinthians Pelo jeito, foi grave Pelo jeito, foi grave Fecinho Fecinho, tá caído E os jogadores já circulando, já que viu o Adnei, o Fabrício E o pessoal todo do ataque, que viu que tava por perto Ele já pediu substituição Deu pra ver a imagem do Rony, né? Colocando ali o Rony no rosto Pra você ver de novo a chegada do João Vitor Já se agarra pela esquerda parte o time Deu o Corinthians, boa bola no Janderson, bola perdendo pra Rony O Seneri passou pra Lomato A bola não entra Chega na lateral da grande área, consegue fazer o cruzamento Vem o Rony, que é a peça Do Corinthians Do Corinthians Do artilheiro, do veterano de Copinha De Fabrício Roya, camisa 10 Pagou 5 minutos, tô sendo no tempo Rola do pitou O Roya, sombra Tope de cabeça, você vai de novo 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 O Rony, o Corinthians, gol de sua pressão Olha, sai pra comemorar Pra agitar, pra ouvir a galera O Corinthians pra frente O Rony, o Rony, o Rony, o Rony, o Rony O Rony, o Rony, o Rony, o Rony, o Rony A segunda cobrança do Leandro Augusto Que agora põe na área, com muita força Vai sair do leiro, tem a sorte, tem o troco, tem a nossa Não conseguiu a sequência, fica no pé de ganha, a bola volta pra Guimenez Ele girou, bateu uma trave, chega bem, o time do topo você vê de novo Guimenez bem demais, hein, veloz na conclusão, a bola vai embora Centroavante é isso, tem que pensar rápido, definir rápido Janderson, cara da velocidade, põe a bola pra esquerda, boa, bola pra Adson Adson faz o cruzamento, vem cá, põe o cabeceio do Natan A bola vai embora, chega o Corinthians Várias opções, devido por baixo, gol jogador, que é o possível Natan, é o grandalhão Chegou bem agora, jogada bem trabalhada, a bola levada até o fundo, com topos rápidos Futeu na cidade, com precisão, cruzamento, bonito o jogador